Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, se você estiver assistindo o vídeo. O caro de hoje é o Audi TT 3.2 V6 FSI 4. Com motor, obviamente, V6, 3 litros, 24 valvas de injeção direta. Que gera 32.7 kgfm a 2.800 rpm e vai até 3.200 rpm. E 250 cv a 6.300. Motor dianteiro e tração integral. A pista é entre lagos, só que não ficou bem feita, obviamente. Cinta o roncão do V6. Câmbio manual automatizado do preembreagem com 6 marchas. Plataforma é a PQ35. A mesma. Que está atualmente no Jetta. E o V6, olha. Fez uma sinfonia vederal. Ele é bem equilibrado. O Devoras ficou muito bem. Não parece que a outração integral que está toda hora pedindo dianteira, pedindo dianteira, não. Aí, ó. Pode ver com essa cena, ele fez lisinho. Essa curva também. Foi muito bem. Só foi cravar o pé e correr pro abraço. E aí, ó. Deixei um pouco de sufrimento para todos vocês. Suspeição McFerris na dianteira e Multilink na traseira. Olha que deu uma dianteiradinha, mas bem pouca. É um belo cupê de linhas belas até hoje. Até hoje ninguém erra o visual dele. Ainda bem. Tornando a curva que vai em direção a reta, principal. Visão interna, ou seja, vai ter visão interna. Depois toda a visão interna para vocês. Bom, se gostou do vídeo, dê aquele like básico e até a próxima. Tchau!